A ideia, realmente, é que a pessoa consiga se organizar antes de fazer a compra. Então, falando rapidinho aqui sobre cliente, quem que é o cliente da Alessi? Quem que, enfim, faz essas buscas e etc. Esse cliente da Alessi é um movimento, na verdade, que surgiu há alguns anos atrás, que é um movimento chamado de consumidor inteligente, que é como a gente chama ele. Esse consumidor inteligente, em sua grande maioria, são pessoas que estão na geração Z e millennials. Então, são ali os novos adultos, digamos assim. E eles têm algumas características em comum, que é muito interessante de abordar. Primeiro, geração Z e millennials são as gerações que nasceram e cresceram com DNA na tecnologia. O que é isso? Nasceram ali e cresceram com o nascimento das redes sociais. São as pessoas que cresceram com o smartphone na mão, que são acostumadas a ter aplicativo de celular, são acostumadas a pesquisar na internet, são acostumadas a redes sociais, principalmente. Vivem o mundo virtual, né? Vivem o mundo virtual, né? Pai.